E o doutor Moretti, o que disse? Não pode adiantar nada ainda. Quer ver, madame? Eu disse que tinha parecido um pesadelo, um delírio. Peça a ele que venha quando quiser. É bom que ela fique em observação. Não sabemos nunca se essas crises podem se repetir. Pense no que falamos ontem. A madame deve estar precisando de um pouco do ar do campo, da companhia da mãe, do ambiente da fazenda. E por que não uma viagem à Europa? A Paris, por exemplo. Acho mesmo que isso faria muito bem a qualquer pessoa. E lembre-se, Roberto, que você me prometeu uma viagem a Paris um dia. Por que a fazenda? Bem, sempre me pareceu que a fazenda é o lugar onde a madame mais gosta de estar. Depende. Talvez não seja o lugar que ela mais gosta. Mas é que lá as pessoas são... São mais simpáticas, mais sinceras. O vestido não lhe cai bem. Está grande para a senhorita. Aborrece-se com a minha presença? Eu sei que eu incomodo. Mas você implica comigo talvez porque eu seja a prima da dona da casa. Talvez apenas lamente um pouco a sua excessiva juvenilidade. Não se é jovem quando se deseja, mas quando se pode. Você já foi da minha idade. Isto aborrece? Eu não tenho o costume de discutir. Eu sou responsável pela ordem desta casa e pelo bem-estar dos seus donos. Bem-estar? Com licença, senhorita. A senhorita é imprudente e ultrapassa os limites do convívio social. Zela pelo bem-estar de quem? Dos donos da casa? Não me parece que você zele pelo bem-estar de minha prima. Ao contrário. Está, inclusive, fazendo um grande esforço para mandar Marina para a fazenda. Você já falou isso ontem à noite duas vezes. Mas duas hoje. Será que quer se ver livre da esposa do senhor Stein? Pedro Monte me falou que você é apaixonada por Roberto Stein. Você me bateu. Você teve coragem, gente? Eu não admito que ninguém tente alcançar a minha dignidade. Ninguém! Não, não, Arthur. Não, não é necessário que você se dê ao trabalho. Os documentos eu posso assinar na segunda-feira. É, as notas promissórias podem mandar pelo moço de escritório que eu assino. Está melhor, senhor. Uma ligeira indisposição, mas já tomamos providências. Agradecido. Darei, sim. Muito obrigado e boa tarde. O que foi? Nada, nada. Eu estava pensando... Será que ela já está pronta? Vai vir. Fiquem uns dias conosco. Esse fim de semana, pelo menos. Vocês discutem, discordam, mas... Com você ela tem mais intimidade. Vai sentir mais em família. Talvez você possa ajudá-la. Eu ficarei, sim. Ao tempo que for preciso. Vamos lá. Tchau. Obrigado.